Sabemos que na quarta-feira podemos contar com o Thiago, podemos contar com o Fernandinho, ainda não sabemos o total de minutos ou como vamos fazer, vamos pensar um pouquinho. O Flamengo vai ter cuidado, por mais que o Flamengo entenda que ele precisa trazer um resultado favorável para segurar em Curitiba, mas o Flamengo também não vai se descuidar com o Atlético. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Estou fechado com você! É isso aí, cara! Muito obrigado por você ter deixado aquela mensagem lá para mim, muito obrigado! Fiz uma postagem na nossa comunidade aqui do canal e eu estava lendo, cara! Li todos os comentários e só apoio ao canal! Muito obrigado, viu? Estou fechado com você! Com vocês, é lógico! Vocês, minha família! Vocês, para mim, cara, são família, entendeu? É isso aí! Muitos de vocês comentam assim, cara, você é um amigo! E eu sou mesmo, cara, sou amigo de vocês! Preparei este vídeo aqui, ó, top! Mais um vídeo top! Não perca o tempo com vídeo ruim, galera! Quando o vídeo é ruim, eu pego ele e enxugo! Esse vídeo aqui tinha 10 minutos! Deixei com 3 e peguei um outro vídeo da imprensa de Curitiba e juntei com esse. Dois vídeos, deu um, entendeu? Então, assim, para você não perder tempo, separei aqui um trechinho da entrevista coletiva do Felipão, peguei um outro trecho da Transamérica de Curitiba, imprensa de Curitiba, falando sobre o jogo de Flamengo e Atlético Paranaense e transformei em um vídeo pequeno, para você não perder tempo. Valeu? A gente quer dar os créditos para a TV CAP, né? CAP TV e também para a Transamérica de Curitiba. Link na descrição como créditos e o like eu nem preciso pedir, porque vocês já chegam deixando o like, né? Então, tamo junto! Porque quarta-feira temos uma possível decisão, a gente tem que fazer algumas escolhas e essas escolhas, muitas vezes, temos feito aquilo que mais ou menos está dentro do planejado. E agora, é quarta-feira, jogarmos um jogo diferente e ver se conseguimos, então, continuarmos em pé para a nossa classificação na Copa do Brasil. Felipão, antes do jogo, a gente conversou um pouquinho, você disse que ia acabar testando, que não era o ideal, o Thiago Aéreo e o Fernandinho. Qual foi a tua avaliação sobre os dois, pensando até na quarta-feira? E já ainda tem uma segunda pergunta, pensando em quarta-feira, tem uma lembrança especial em Maracanã? Eu? Sim. Não. Não, minha avó. Estádio que já jogamos 200 vezes aí, e acho, acredito que umas 10, 20, 30 vezes na minha vida, não tem uma lembrança nenhuma especial, nem boa, nem ruim, não tem uma lembrança das equipes que eu trabalho. Então, sabemos que na quarta-feira podemos contar com o Thiago, podemos contar com o Fernandinho, ainda não sabemos o total de minutos ou como vamos fazer, vamos pensar um pouquinho sobre a escalação e sobre o que os atletas vão sentir de hoje até quarta-feira em relação à parte física, e aí vamos decidir, mas infelizmente é isso que temos que fazer no caminhonato, e é assim, não adianta nós ficarmos reclamando, é isso, e pelo menos, razoavelmente, nós tivemos a participação do Thiago e do Fernandinho, que já jogaram 60, 65 minutos, e aí já nos dão uma ideia de como podemos usá-los, como o Thiago e do Fernandinho, que agora já está adaptado à parte física, pelo menos para 45 minutos, 60, então, nós temos que pagar o preço, nós estamos em três competições e temos que pagar esse preço, nós não temos uma equipe que seja aquela equipe totalmente ideal, que dois ou três times têm no Brasil, dois ou três grupos têm no Brasil, então nós vamos aos pouquinhos contando e adaptando para ganhar, o que pudermos ganhar e fazendo o que é possível e sofrer um pouco, ter alguma dificuldade. Agora, o que dá para cobrar e o que dá para exigir, o que dá para acentuar é que eles estão entre os oito brasileiros, entre os oito do Alimentadores e entre os oito do Alimentador e do Brasil. Tá bom? E vamos para o partes, vamos dar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, vamos aceitar algumas coisas, vamos melhorar uma ou outra coisa, trabalhar e ver onde é que nós podemos ainda acrescentar algumas situações boas para esse grupo. Galera, antes de prosseguir aqui com o vídeo, só uma observação que eu vou fazer, foi muito difícil, foi muito difícil separar esse trechinho do Felipão aqui, porque a entrevista dele tinha dez minutos, foi complicado separar esses trechinhos, porque pensa numa entrevista ruim, meu Deus. Isidoro, do Santa Cândida, Pabllo, será importante para o jogo de volta. A prioridade de amanhã é voltar vivo no confronto para selar a classificação no jogo de volta da Arena. E quando a gente fala assim, Juninho, De Lázaro e amigos aqui da Transamérica, olha, mais uma vez o Flamengo no caminho do furacão, em competições eliminatórias, mais precisamente em Copa do Brasil, a gente relembra de classificações do Atlético eliminando o Flamengo. Mas assim, sempre com o primeiro jogo na Arena. E agora, muda-se a situação, Juninho e De Lázaro. O Atlético vai ter que ter uma estratégia diferente, porque eu concordo muito com o que o ouvinte falou. São 90 minutos de 180 que o Atlético vai ter que começar a construir, quem sabe, a sua passagem à próxima fase. Então, são situações diferentes das últimas vezes que eliminou o Flamengo. Vamos ver o que o Felipão tem, as cartas na manga, o que está esperando o Juninho, o De Lázaro. É um jogo difícil, claro, eu espero para amanhã um Flamengo pressionando, saindo para cima, porque sabe, é encrenca também que ele arrumou pela frente nessa Copa do Brasil. Mas assim, são situações diferentes, né? A estratégia muda, né? A estratégia, ela é diferente realmente, porque quando você faz o primeiro jogo em casa, você vai para o segundo já sabendo o que você precisa. Se você consegue um resultado positivo, você vai sabendo, sabe que vai podendo administrar, né? Dá uma segurada no jogo. Se você sai com o resultado negativo, você sabe que vai ter que arriscar tudo, não tem outro jogo. Então assim, o primeiro jogo, você ainda pode, né? Acha até que o Flamengo vai ter cuidado. Por mais que o Flamengo entenda que ele precisa trazer um resultado favorável para segurar em Curitiba, mas o Flamengo também não vai se descuidar com o Atlético, não vai apostar tudo nesse jogo. O Flamengo sabe que tem um segundo jogo, ainda que de repente ele não consiga fazer uma super vantagem, ele sabe, opa, tem um jogo na arena. Então não dá para o Flamengo de all-in apostar tudo nessa primeira partida. A mesma coisa é o Atlético. O Atlético vai para o Rio de Janeiro para se manter vivo. O que é se manter vivo? Se o Atlético venceu o jogo, aí está mais do que vivo. Aí ele dá um passo importantíssimo para a classificação. O empate é considerado uma vitória para o Atlético no Maracanã. Se o Atlético empatar lá, tendo a arena e certamente estará lotada, aí sim será um ótimo resultado. Já é um grande resultado o empate. Se perder, que perca por um placar mínimo. O que não pode acontecer, e aí a gente vai lembrar a final da Copa do Brasil do ano passado, é tomar uma tunda, é tomar uma goleada. Porque aí é muito difícil contra um time da qualidade do Flamengo, você reverter. Assim como foi no ano passado contra o Atlético Mineiro. Então o Atlético tem que ir lá para voltar vivo realmente. E isso não representa dizer que vai lá e não vai vencer o jogo. Pode vencer, tem condições de vencer no Maracanã. Já fez isso em outros momentos. Cada momento é um. Não dá nem para a gente comparar aqui o que aconteceu. A Copa do Brasil 2013, ou 2019, ou 2020, ou 2021. Não, não é nem querer comparar porque acho que são outros momentos. O Atlético está com outro time. O Flamengo também teve algumas mudanças. Mas já provou que não é um time que se abala no Maracanã lotado. Vai jogar. Vai jogar bola. Pode vencer o jogo, pode de repente perder o jogo. Isso tudo faz parte do futebol. Agora, o Atlético sabe que se ele conseguir ir lá e segurar um Flamengo. Trouxer um resultado bom para Curitiba, a coisa se reverte. É o que a gente estava falando recentemente aqui, né? Do primeiro confronto do Paraná. De repente aponta o favoritismo para o time da casa no primeiro jogo. O Flamengo talvez seja realmente o favorito para esse primeiro jogo. Agora, no confronto é muito igual. Eu, sinceramente, não consigo apontar um favoritismo exacerbado para o Flamengo. No confronto. É que o Flamengo tem uma alta, né? E ainda quando não consegue jogar tão bem ou quando está tendo dificuldade, veja o que aconteceu nesse jogo contra o Havaí, né? Meter a mão no Havaí. Então, tudo tem que ficar ligado. Não estou aqui dizendo que vai acontecer isso contra o Atlético, porque eu não sou do cara que fica sofrendo por antecipação. Tomara que o Luiz Flávio Oliveira, e tem condições para isso, faça uma grande arbitragem. Já tem gente perguntando aqui, é o Klaus? É o Klaus? Não, é o Klaus. Não, não é o Klaus, é o Luiz Flávio de Oliveira, que é um dos melhores árbitros do Brasil. Erra também, como todos os outros. Agora, o Flamengo vem numa ascensão, vem num momento muito bom. E o Atlético vai ter que fazer um jogo perfeito para trazer um bom resultado do Rio de Janeiro. E a gente falou aqui, Juninho, olha, não trocaria o esquema, você concordou comigo, mas o Julián, do Alto Boqueirão, ele já meio que esboçou um furacão para amanhã. No pensamento dele, Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Nico Hernandes, ele vai com três zagueiros. Kelvin, Hugo Moura, Eric e Abner Canóbio, Terence e Coedio, jogando pelo contra-ataque. Não deixa de ser um bom time, mas assim, me preocupa o ritmo do Thiago Heleno se pensar em três zagueiros também. Diga lá. Ah, é, eu também não, inicialmente, não apostaria no Thiago Heleno como titular. Mas essa ausência do Pablo e da impossibilidade de contar com o Vitor Roque, ela faz com que se repense aí essa situação também. Pensando, claro, em cima disso que o Juninho estava falando, são dois jogos, né? É o primeiro jogo amanhã no Maracanã, com o estádio completamente lotado, todos os ingressos vendidos. Eu acho natural que o Atlético tenha uma postura um pouco mais defensiva. É claro que o Thiago Heleno ficou quatro meses sem jogar, voltou nessa partida contra o Botafogo e estava nitidamente ainda fora de ritmo, fora daquela questão de velocidade ideal. Ele não estava no ritmo ideal e talvez, certamente, o dia para amanhã não vai estar ainda. Só que é meio que uma solução encontrada para várias ausências ali na parte da frente do time para fazer uma primeira partida de resistência. Claro, tentar também incomodar o Flamengo no contra-ataque, mas eu acredito que esse vai ser o plano aí do Felipão. Então, acho que é muito possível, não estou cravando, não tenho ainda a informação da provável escalação, mas acho que é possível que o sistema seja modificado para jogar com três zagueiros e seriam os três zagueiros titulares na conquista da Copa Sul-Americana do ano passado, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernandes. Muito bem, nação! Vamos ver aqui a provável escalação do Atlético Paranaense. Será que já tem? Vamos ver. Beleza, galera? Provável time do Atlético Paranaense neste cenário. Um provável Atlético. Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernandes, Kelvin, Hugo Moura, Eric e Abner, David Teranz, Canóbio e Cueijo. Este é o provável time do Atlético Paranaense. Muito bem, está aí na tela para vocês, né? Galera, é o seguinte, o Atlético Paranaense é nítido. Pelo que eu percebi do Felipão, pelo que eu percebi da imprensa de Curitiba falando, cara, o Atlético Paranaense vem para jogar no contra-ataque e eles vêm para segurar o resultado, hein? Com três zagueiros. Mas, mas, mas nós estamos entrosando eles lá na frente. A Rascaeta, Pedro e Gabigol estão entrosando. E Everton Ribeiro, é lógico, né? Cara, vamos furar essa retranca, vamos fazer o primeiro e eles vão abrir. Vamos fazer o segundo e podemos fazer o terceiro. Cara, a gente precisa demais dessa vitória. Eu acredito, eu confio que o Flamengo vai continuar jogando bem. Maracanã lotado, a torcida empurrando, vai ter aquele cenário todo, fumaça vermelha, fumaça preta, né? Aquele grito, vamos Flamengo, cara. Então, o Flamengo tem tudo para vencer esse jogo, vai vencer esse jogo, se Deus quiser. Vamos vencer, Flamengo. Estou animado, estou... Nossa, cara, vai ser até difícil dormir hoje, hein? Estou postando vídeo essa hora, hein, para vocês, hein? Estou animado que eu estou com o jogo. Valeu, pessoal. Se o vídeo foi legal, se você gostou, deixa o like. Se você é mengão, se você é flamenguista, inscreva-se no canal, cara. Tamo juntos. Vamos bater daqui a pouco aí 690, 700 mil inscritos, se Deus quiser. É isso, eu acredito. Vamos lá? Saudações, boa noite, bom dia, boa tarde para você aí, onde você estiver, tá bom? É nóis. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho